Você sabe que o bar, ele merece uma declaração Fiz essa declaração pro bar, pra sempre vou te amar E te frequentar na alegria ou na tristeza Se apertar, pendura minha cerveja, demoro mais pago Sou cliente em firmeza É Guilherme Benuto se declarando pra todos os botecos do Brasil